Vamo embora Vou chamar no grau aqui Morte Vamo na má Senhora e Srs, o tempo de voltar a Rio Grande é 40 minutos Lembramos a proibição de tomar a bordo e que os reitos de segurança deverão ser revelados enquanto tiverem feitados A aeronave dispõe em três salvatores, no ponto da parte dianteira e dois da parte daneira O ponto da parte da cena é para os descolos da mão feminina Para a sua segurança, os salvatores seguintes, para os contas de câncer de fumaça E além da situação, proibem a interferência no seu ponto, amém, tão obrigado O ponto da câncer É isso aí pessoal, vou continuar até chegar em Rio Branco, vou filmar só mais uma campainha aqui, é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.